Olha, há 18 anos esta feira majestosa que é a Revestir é realizada no que é considerado um dos espaços, um dos equipamentos mais interligados a esse setor aqui. Eu estava fazendo uma entrevista agora a Adele e o nosso querido Marcílio, Alexandre Marcílio, uma entrevista com o Maurício Danfacel, ele estava me dizendo que a Revestir nasceu aqui. Isso, a Revestir nasceu aqui, essa é a 18ª edição, eles estão atingindo a maioridade agora e sempre prestigiando e crescendo, nós crescemos junto com a Revestir, na verdade, muitas das nossas ampliações, né Alexandre? Nossas melhorias a gente fez muito incentivado pelo mercado, pelo mercado e pela Revestir que é a feira que abre o nosso calendário de feiras do ano. Então, um constante crescimento, esse ano não podia ser diferente com 18 anos de idade, eles se superam ano a ano e a gente cresce junto com eles. Alexandre, que coisa maravilhosa, né? Eu confesso que não havia tido a oportunidade de conhecer o mezanino, as salas, porque estão na prática quase tudo tomado, todos tomados. Que equipamento maravilhoso, majestoso que é o Transamérica. É, Cacau, o bacana disso tudo é que, por exemplo, você vê essa feira, ela é toda interligada, né? O mezanino idem, por mais que ele esteja num outro piso, ele é interligado através, por dentro de cada um dos halls ou por elevadores externos, mas toda essa relação, toda essa integração existe. E, além disso, esse boulevard, que aí sim interliga tudo, né? Interliga os sete halls, interliga a mezanino e o boulevard acaba sendo esse ponto de encontro de todo mundo. Não sei se você teve a oportunidade de ver ontem, no fim do dia, aquilo ali lotado, o pessoal bebendo um negócio, conversando, puseram música. Isso tudo dá ainda mais vida, né, pro evento. Eu sou um admirador do espaço de vocês e sempre que puder quero falar do Transamérica, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, sempre bem-vindo, Cacá. Obrigado. Cacá, obrigado mais uma vez e aproveite essa feira que está maravilhosa, né? Está lotada, lotada. A gente continua, até já.